O projeto de reabilitação de estrada rural Irasuco-Oaioli, posto administrativo, venilado no município Baucau, é todo o resultado. O projeto de reabilitação de estrada rural Irasuco-Oaioli, posto administrativo, venilado no município Baucau, o projeto de reabilitação de estrada rural Irasuco-Oaioli, posto administrativo, venilado no município Baucau, precisa controlar na fatim a tonuné, obra referente pela qualidade. O projeto de reabilitação de estrada rural Irasuco-Oaioli, posto administrativo, venilado no município Baucau-Oaioli, posto administrativo, venilado no município Baucau-Oaioli, posto administrativo, venilado no município Baucau-Oaioli. O projeto de reabilitação de estrada rural Irasuco-Oaioli, posto administrativo, venilado no município Baucau-Oaioli. Ponto Lima Nulo. Maka Lossu Unipessoal LDA Kair Kilo Metro Tolo No Putra Baukau Unipessoal LDA Kair Kilo Metro Tolo Total orçamento para o projeto Há muito dolar americano milão e da Ressi. Pusy Baukau, Pedro de Almeida, RTT. Hai, Deles-Petiduris, Atu-heten, Informação Actuais No Factuais, Que talua, Inscreva, No Hanenhan, Buta Unnotificação Ou Difo Comentário No Fai Tutan Bermedeceru. Bermedeceru.